Então é muita alegria que o governo do estado do Maranhão, através da sua Secretaria de Estado do Turismo, venha a Itapecuru para realizar a Caravana Mais Turismo. A Caravana Mais Turismo é um mix de serviços da Secretaria de Turismo e o objetivo é descentralizar a gestão, tirar da capital e espalhar as ações da Secretaria de Turismo por todos os 10 polos e 63 municípios turísticos. Itapecuru pertence ao polo do Munim e nós viemos para cá hoje com o programa Mais Infância Mais Turismo, que visa o combate da exploração sexual e abuso de crianças e adolescentes. Nós traremos cursos de 5 horas com o direito a certificado na parte da tarde e à noite. Terá um encontro de gestores com o secretário Paulo Matos e conosco também, os secretários adjuntos. E à noite nós vamos ter um outro momento com mais qualificação ainda. Em paralelo, o Cadastro, que é o Cadastro de Empresas e Prestadores de Serviços Turísticos, que é o CNPJ do Turismo, vai estar cadastrando e incentivando, explicando, ilustrando como é que deve ser, como é que os equipamentos turísticos devem se formalizar para que Itapecuru permaneça no mapa do turismo do Estado. Então, vamos lá.